Ai meu Deus! Que isso véi! Eu já entrei levando dano de zumbi mano! Cê é louco! Corre! Só corre! Nossa olha quantos zumbis mano! Ferrou! Fala galera! Beleza! Estamos aqui com mais um vídeo! Hoje pessoal! Trago pra vocês mais um vídeo! E hoje pessoal! Estou aqui de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo da nossa série de Unturned! Ai meu Deus! E galera! Como vocês já devem ter visto aí já no começo do vídeo! Já tava insano! Eu entrei no mapa e já começou assim freneticamente! E nossa! Vai ser louco mano! É assim galera! O que acontece? Eu tô gravando o episódio de seguida! Então... Ô! O que você tá fazendo aqui? Eu só saí do mapa! Vem como tava a gravação! E entrei! E eu esqueci que essa nova versão! Ele spawna tudo de novo! E acho que até mais! E por isso! Cês vão perceber que vai ter itens novos! Né! No mesmo lugar pode ter itens novos! E está ficando de noite! Então... Eu não queria vacilar! Eu vou trocar a arma! Deixar a lanterna! Isso não é uma coisa boa que se faz! Mas só pra não deixar o vídeo escuro! Mas caso alguma coisa eu dou uma editada! Eu fiquei com medo! Quando eu entrei dos zumbis quebrar o carro! Né mano! Aí eu ia ficar muito bolado! Apesar que aqui tem tudo zumbi tudo novamente! Eu vou... Entrar no carro! Só pra acender aqui a luz! E dá uma olhada aqui! Se tem alguma coisa pra cá! Se tem uma arma! Mais esse clipe! Ahn! Pá! Mais esse clipe! Ahn! E esse aqui! Nossa velho! Caraca mano! Usar magna até o talo! Deixa eu ver se eu consigo... É! Juntar né! Isso que eu ia falar! Nossa! Eu vou juntar muito! Ah não! Pera aí! Quanto deu? Ah tá! Isso! Não! Pera aí! É só o caso! Só vou deixar um né! Agora esse aqui que eu não tenho! Beleza! Eu vou tomar um suquinho aqui! Eu vou... Não! O que eu vou fazer? Eu vou deixar a... Droga! Eu ia descer com a... Essa aqui! Mas tá muito... Cheio mano! Galera! É o seguinte! É... É... O que eu ia falar velho? Acabei se tá esquecendo! É... O que que eu... Nossa! Ô louco velho! Quando o zumbi veio! Nossa velho! É então! Lógico que eu vou ter que deixar algum brilhinho aí na descrição velho! Que não dá mano! Dá pra eu ficar... Com a lanterna toda hora velho! Mas... Não dá pra ficar velho! Não vou ficar batendo nos zumbis com lanterna né mano! Ui cachorro! Vamos ver se ele vai entrar na frente! Aí! Vamos dar aqui uma olhada! A gente tem 58! 58! Eu falei que ia colocar em defesa né velho! 58! Eu vou colocar... Eu vou colocar um... Todos! É... Só não deu pra colocar em army blunt que não... Não vai me interessar tanto mas só pra aumentar! E... Eu acho que eu vou usar esse reggae aqui velho! Só menos só pra usar! Achei que minha vida ia recuperar um pouquinho! Não recuperou! Deixa eu dar uma olhada aqui! Vamos pegar esse antibiótico! Eu acho que vou até acabar usando ele! Aí! Um Suter Kit! Ele é um Magic Kit galera! Ele... Além de... Nossa velho! Que brisa! Além de ele me dar mais vida! Ele acaba até... Opa peraí! Me dando mais vida não! Ele... É! Ele me recupera a minha vida quando eu uso! Só que esse aqui é o mais top né velho! Que tem... Mas peraí velho! Eu não posso juntar as caixas velho! Aí ó! Pronto mano! Só ocupar um! Bem melhor! Pronto galera! Dei uma arrumada ali no meu inventário! Só... Não tem nada! Perdi meu tempo vindo pra cá! Aqui deve ter ó! Tem Killers! Ali tem o Syrup! Pá pá! Nota uma tala! Se eu quebrar... Oh! Que que eu peguei aqui? Ah tá! Se eu quebrar a perna já... Já tomei o salvo né! Como eu tinha quebrado a perna... Eu quebrei a perna no último episódio velho! Eu não lembro agora! Eu acho que eu quebrei né mano! Quebrei mano! Quebrei sim! Eu com a certeza velho! Mas eu queria sair dessa cidade velho! Acho que eu já to bem equipado! Eu só vou dar lá uma passada no posto! Ai meu Deus! Nossa! Deixa eu achar que o meu carro pra cá tá bom mano! Ahn... Nossa! Nossa Senhora! Quanto zumbi! Meu Deus! Só corre! Nossa! Maldito zumbi! Ele... Deixa eu ver onde tem zumbi! Mano! Se vocês encostarem no meu carro vocês estão ferrados! Nossa! Vocês estão indo pra onde? Parou! Ai! Ele voltou do nada mano! Ô mano! Eu vou pegar aqui a... Sai! 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 Meu carro não! Seus bostinha! Ai! Corre! Ó! Mano! Olha só o que ele recarrega! Que da hora! Tudo mano de bosta esses caras! Ai! Seu bosta! Que que ele... Ai! Maldito! Ai velho! Achei que ele tinha morrido! Nossa! Pega aqui um... Uma bandagem dessa! Coloca! Que que ele dropou aqui? Cobra Box! É... Ninguém mais dropou nada não? Ô! Ele dropou o que? Uma calça de policial! Tá melhor que a minha? Mano! Eu acho que ela tem mais espaço! Deixa eu ver! Ô louco véi! Nossa mano! Tem que pegar... Não tô falando! O esquema é pegar item de policial véi! Eles dão muito! Slot! Ó! Só ali eu consegui já tirar a magna da... Ah não! Eu não vou tirar a magna da ele não! Bom galera! Ah velho! Não tem mano! Na boa! Aqui vai ser... Não é isso? Aqui tem uma calça de mecânico! Será que ela tem mais slot? É sempre bom! Nossa! Não! É velho! Calça de policial... Não tem jeito mano! Acho que é a melhor que tem! Posso estar enganado! Não tô falando de proteção! Mas sim pra... Né? Eu sou flir de slots! Tá e vamos ver pra onde que a gente vai né? Deixa eu sair do capa não gastar gasolina! E isso aqui é... Cobra Box! Oh! Eu não tinha visto! Ammonation Box! Nossa velho! Vamos ver se eu consigo fundir ela mais uma vez mano! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Não! Não é aqui! É aqui! Vou dar! 40! É uma de 40 e uma de 24! Ah! Eu tenho que deixá-la aqui no cantinho mano! Bom pessoal! Então! Rapidão! Dá uma olhada! A Dante tá aqui! Vamos pra Alberton aqui! Vem! Pra essa próxima cidade! Que eu acho que vai ter coisa mais interessante por lá! Bom pessoal! Cheguei aqui na cidade! E meu celular está tocando! Pra que isso? Bom! Tem uma casinha aqui! Tem uma casinha! Eita! Eu vi! Eu vi dois vários de um dia! Eu não vi um não! Ah! Achei outro! Ô louco! Mata esse modito! Véi! Ah! Eu não tô enxergando o cara! Sai! Ah! Já tem um binóculo! Bom! Vamos colocar em Overkill! Porque o Cat pode fazer por enquanto! Ah! O que eu tinha conseguido aqui do zumbi? Ah! Não tinha conseguido nada! Eu preciso é... Utilizar né mano! Cadê aquela lanterna? Vamos dar uma olhada! Pá! Nessa casa aqui tem! White Bank! Vamos ver! Se ela tiver mais slot que a outra! Eita mano! Acho que tem hein! Deixa eu descer pra cá! Vamos ver! Nossa! Véi! Essa roupa é de presa mano! Não vale nada mano! Nossa! O que eu fui inventar de pegar ela mano? Ó! Agora ó! Véi! Quanto espaço! Você é louco! Aqui tem! Tem uma Travel Pack! Dane! Você é rosa! O espaço dela é muito maior! Largura né? Sim! É porque de lado não é isso! Pra uma Day Pack! Uma Travel é bem melhor! Bom! A gente tem aqui! Usufruir um pouco de iluminação! E de carro! Então! Por enquanto é isso! Já vi que aqui tem! Água! Tá horrível! E... Como que é? Alface né? Deve ser alface! Também tá ruim! Opa! É! Munição pra pistolinha lá! Tá! Beleza! Pra cá! Vamos ver nesse cômodo! Temos! Flashlight! Não quero! Lanterna! Mais munição pra... Pra Magnum! Eu nunca joguei em lanterna! Tive tanta munição pra Magnum assim! Ahn! A calça de cowboy! Pá! Deixa eu só ver se a calça de cowboy é maior! É a mesma coisa que a calça de polícia! Então... Não vale tanto a pena que eu acho que tá mais desgasta! Só vou fazer um clipe desse... Oh! Deu pra... Putz! Eu acho que eu fiz uma caca! Ah não! Tá! Tá certo! Ahn! Bom galera! Eu acho que eu vou explorar na cidade! Se tiver alguma coisa de interessante... Se tiver alguma coisa de interessante como eu estava dizendo... Eu falo... Eu... Grita! Né mano? Ó... Ali tem uma loja de roupa... Aqui é uma pizzaria eu acho! Ô louco véi! Dei certeza que é uma pizzaria pra você vender batata frita! Batata frita não né? Chips tipo... Ruffles da vida! Esses bagulho! Eu não acho que isso aqui seja uma padaria não! Bom pessoal! Eu entrei no banco aqui... Porque normalmente aqui no banco tem uma catana véi! Ah e tem mano! Nossa! Cê é louco! Foquinha! Cê vai me perdoar mano! A catana é mais da hora! Ô! Quando ficar de dia eu mostro pra vocês direito galera! E... Tá! Eu vou fazer isso aqui ó! Vou trazer essas duas munições pra cá! E a faca eu vou deixar aqui no quietinho mano! Vou ficar ocupando esse espaço aqui em cima não mano! Bom pessoal! É... Já arrumei tudo aqui velho! Quer dizer! Perdi tudo que eu podia mano! Olha quanta vantagem deu! Eu acho que eu só troquei a camisa né véi! Que... Que eu... Antes eu tava usando uma branca eu troquei! Aí... Aí eu tava usando pá essa aqui! Aí eu peguei uma... Branca que tá melhor! Só que os slots são os mesmos então nem... Sai! Mano! Essa catana é muita pelona véi! Pô louco! Pô louco! Eu não acredito! Vou ficar por aqui galera! Ainda não vou explorar ali! Que eu acho que vocês já devem ter percebido o que é! Mas... Já dando spoiler não querendo dar spoiler! Aquilo ali é um navio tá! É... Não vou explorar nada no mapa em off! Eu vou deixar o resto explorar com vocês tá! Mano! Eu já fiz... Muita! Bandagem! Muita bandagem mano! Aí eu quero ver! Onde que eu vou guardar tanta bandagem? Eu sei que aqui tem mais slot! Mas tem uma hora que eu vou ter que jogar fora esse bagulho! Apesar que eu não sei porque eu tô... Eu tô anubando demais no Eternity! Tô levando muito dano pra zumbi! Bom pessoal! Mas eu vou ficar por aqui! Infelizmente aqui nesse vídeo! Se você gostou ainda se é deixar seu like! Compartilha o vídeo favorito aí pra ajudar a divulgação! Se não for inscrito e gostou do conteúdo do canal! Antes de se inscrever! E... Bom! Eu vou deixar aí na descrição galera! Como sempre pra vocês fazerem aí o download do Unternity! É... O que mais que eu vou falar? Eu vou avisar pra vocês! Vai tá na descrição aí os canais dos meus brothers! É... Rádio BR, Craftando Zoeira! É... Bom galera! Eu acho que eu vou postar mais vídeos aí! É... Ai! Eu vou postar mais vídeos aí durante a semana! Eu acho que eu vou né! Em primeiro lugar! Mas... Uma coisa rapidão velho! É... Vamos aumentar aqui as nossas skills no final! Vou colocar 30 aqui! E 15 aqui tá bom! E... Bom galera! Agora sim! Então é isso! Mano! Eu vou ficar perto... Eu vou ficar ali no final da cidade galera! Pra encerrar esse episódio! Porque aí quando eu entrar não vai ter um milhão de zumbi atrás de mim! Me dando dano desde já! Então é isso galera! Valeu! E até o próximo vídeo! E... Fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri